de imprensa, ele fala que, ah, é tudo balela, se eu pegar eles, eu cabo com eles no argumento, porque eles não sabem o que eles estão falando, e agora fica tentando fugir, tentando arrumar uma, fazer um complô, fazer uma coisinha ali que ele possa fugir das perguntas, né? Não é o bonzão? É isso que eu não entendo. Porque quando você arrota, quando você vomita na cara dos outros, que você é o bom, na hora de bater de testa de frente, aí que você tem que ser o bom, não é de papo, não é de longe, eu falo daqui, esses caras nem sabem de nada, que eu sou o problema, que se eu chegar lá, eu cabo com eles no argumento, aí na hora que os caras chamam, vem cá então para argumentar nós dois aqui, testa a testa, ele fica tentando arrumar desculpa para fugir, poxa vida, hein? É uma pena, né? Porque os argumentos dele colam muito bem para a turminha aí. A turminha pega que pega que é uma beleza, né? Aquela lá de alugar arma para o crime, aquela lá vai ser inesquecível, né? Durante anos e anos, todo mundo vai se lembrar daquilo ali. Haddad diz que Brasil tem dinheiro para gastar, abre aspas, temos gordura monetária para queimar. Engraçado que na coletinha, acabei de falar, né? Na entrevista esses dias, ele fugiu da pergunta da jornalista, ficou irritado, levantou da cadeira sem responder. Agora, quando é para os jornalistas militontos, né? Da mesma laia, aí vai lá e fala, não, nós temos gordura, está tudo sob controle, né? E o déficit está só aumentando, a bomba está só, é o reloginho, né? Está só o cronômetrozinho. E vai chegar na onde? Em mim e em você, nos mais fraquinhos, vamos ter que pagar essa conta. E olha a outra, a oitava maravilha do mundo aqui, né? Abre aspas aí, Lula está passeando e não tem noção do que acontece no governo, diz Pedro Lupin. Mas, gente, não tem que ter. Eu, se é eu, com o pé já, um pé aqui, outro na cova. Eu, porque eu falei, eu falei, rapaz, se eu sou esse cara aí, eu ia querer saber de mexer com o povo nada. Mas ele fez o que eu falei, só que ele foi mais inteligente que eu, né? Ele fez o que eu falei, mas para gastar o dinheiro do povo. Eu falei, eu ia ficar viajando, curtindo o mundo aí. Justo, viajando, curtindo o mundo, com o meu dinheiro e com o seu. Otário, fomos nós, né? Infelizmente, nós não, né? Quem apertou o botãozinho lá para ele.